Olá, tudo bem? Na aula de hoje você irá aprender sobre planejamento de estoque, onde terá conhecimento sobre planejamento, controle e estoque. Bons estudos! Planejamento de estoque. Para realizar um planejamento de materiais, antes de mais nada, é preciso fazer uma classificação dos materiais, de acordo com sua importância e valor para a empresa. Então, todo material tem um valor. Eu sempre destaco que ele tem um valor A, um valor B, um valor C, que é a sua importância. Ou, digamos, um produto mais caro, aquele valor intermediário e aquele que tem menos valor. Aquele valor mais caro, ele tem menos unidades. Aquele intermediário também tem quantidades intermediárias. E aquele mais barato, ele tem grande quantidade. Eu sempre vou separar em sua importância de valor também. ou, digamos, de custo. A administração moderna de materiais é aquela que avalia e dimensiona convenientemente os estoques em bases científicas, substituindo o empirismo e suposições. Como assim? Nessa parte de científica, o que eu falo? Nossa, científica, agora eu vou estudar ciência? Na logística? Sim. Por quê? A logística, ela é uma ciência. Ela tem que ser estudada. Ela tem que ser calculada. Não é assim. Opa, pegar um produto e armazenar e estocar de qualquer jeito. Não. Tem que ter uma base. De preferência, uma base de cálculo para saber quantidade que eu irei comprar, quantidade que eu irei estocar, quantidade que eu irei vender. Então, nesse caso, olha só, a matemática em si. Então, se a gente for analisar, ela sim é uma ciência, ela precisa de cálculo, ela precisa ser trabalhada. Mas o foco desse treinamento, desse curso, não é a gente se aprofundar em cálculo, em estatística. Não, mas ensinar você, profissional da logística, assistente de logística, a fazer um trabalho correto, de boa qualidade, e um bom profissional e bem qualificado. O planejamento e controle de estoques gerenciam as atividades operacionais e produtivas que envolvem estoques com o objetivo de satisfazer continuamente a demanda dos consumidores, sejam eles internos ou externos. Toda operação que envolve estoques demanda planejamento e controle, ainda que o número de detalhes e o grau de formalidade desejado tenham uma variação. Então, o que seria esse... Tanto eles, os consumidores internos e também consumidores externos, a gente fala muito de consumidor, né? Porque o foco antes era só cliente. Não, o foco também é consumidor, aquela pessoa que vai consumir. Mas é diferente dentro da empresa, tá? Não quer dizer que eu, como funcionário, trabalho dentro da empresa e vou consumir aquele produto. Não, o conceito é assim. Pode ser também de cliente. Vou explicar. Imagina, eu estou numa linha de produção e você está na mesma linha que eu. Eu tenho que pegar um produto, digamos que eu trabalho na logística e você na produção. E eu tenho que pegar um produto da logística e entregar você na produção. Então, você é meu cliente interno. Deu para entender? Como eu estou te fornecendo, eu sou o teu fornecedor. Eu sou um fornecedor interno. Algumas operações que envolvem estoques são mais difíceis de se controlar do que outras. Como as que se relacionam diretamente com os consumidores. Pois, a natureza imediata e imprevisível do consumidor expõe a empresa a riscos. No que se refere aos estoques. O planejamento e controle devem conciliar a relação entre fornecimento e demanda. Ok? Então, olha só que lógica. Digamos que eu irei entregar para o cliente 500 unidades. Ou, digamos, 500 produtos. Mas, por que eu vou comprar um milhão? Eu tenho que analisar. Eu só vou comprar muito se eu vender muito. Ou, digamos, eu vou comprar mais e vender menos? Opa, então a conta está errada. Está vendo que esse cálculo está muito errado? E tem muitas empresas que trabalham desse modo. Só voltando novamente à explicação. Só exemplificando mais uma vez para você. Se eu vendo muito, eu compro muito. Ou, digamos, eu tenho que comprar a quantidade correlacionada à minha demanda, à minha venda. Objetivos do planejamento e controle de estoque. O planejamento e controle possuem objetivos em diversos aspectos de desempenho. 1. Reduzir cursos pelo equilíbrio entre capacidade e demanda, sem utilização excessiva ou substituição da capacidade. 2. Asegurar que toda demanda seja atendida, sem perdas de receita. 3. Aumentar a capacidade de giro pela redução de estoques. 4. Aumentar a qualidade de produtos e serviços e reduzir a probabilidade de ocorrência de erros. 5. Aumentar a velocidade de resposta à demanda do cliente, seja pela geração de pequenos estoques, seja pela acertada previsão da demanda. 6. Flexibilização. Capacidade de responder a aumentos inesperados na demanda. 7. Confiabilidade. Fornecer produto ou serviço sem interrupções. 9. Controle de estoque. Esse conceito é aplicado no sentido de controlar os processos existentes do almoxarifado. Portanto, é necessário o conhecimento de várias atividades para obter um bom controle de estoque. 10. Conhecimentos básicos para ter um controle de estoque eficaz. 11. Conhecer o saldo existente de materiais, tanto diário, mensal ou até anual. 11. Ter conhecimento do que se pretende estocar para dimensionar a área a ser utilizada. Então, tem muita empresa que compra demais e às vezes deixam até no corredor da empresa, que fica mais fácil de qualquer funcionário, qualquer pessoa ir lá e mexer, pegar esse produto. Então, cadê o controle? Se eu faço isso na minha empresa, então quer dizer que eu não tenho controle nenhum. 12. Organizar o almoxarifado por armazém, quadra, rua, prateleira, gaveta e até geladeira. 13. Verificar se o ambiente necessita de climatização. 14. Definir o tipo de equipamento que utilizaremos para a movimentação dos materiais. Por exemplo, carrinhos hidráulicos, empilhadeiras, esteira, ponte rolante, entre outros. 14. Ter conhecimento em materiais em processo de separação, em materiais em processo de fabricação. 15. Também evitar a obsolência dos materiais sem movimentação. Então, todo produto ou todo material que está sendo separado, eu também tenho que ter um controle, tanto da entrada como na separação e também na sua saída. 15. E todo material que está sendo fabricado, eu tenho que acompanhar? Sim. A logística, ela não termina na entrada e também na saída. Ela continua. Então, olha só, logística integrada. Entrou o material, transformou, saiu. Então, eu tenho que acompanhar sistematicamente todo o material dentro da empresa. 17. Evitar a obsolência dos materiais sem movimentação. Ou, digamos, aquele material que fica parado ali no estoque, no almoxarifado, eu tenho que acompanhar, porque aquilo ali não pode ficar daquele jeito. 18. Acompanhar periodicamente os materiais com data de validade. 19. Controle dos estoques de componentes. 20. Materiais diretos, indiretos, improdutivos e produtos acabados devem contemplar algumas informações importantes e, obrigatoriamente, usar o valor acumulado. Itens importantes. 20. Estoque mínimo ou estoque de segurança. 21. Estoque máximo, lote de compra e ponto de compra. Esses itens são muito importantes entender. Por exemplo, no estoque mínimo ou estoque de segurança. É um estoque que eu tenho dentro da empresa para, tipo assim, aconteceu um imprevisto. O fornecedor não conseguiu entregar no dia certo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu uso o meu estoque de segurança, que é o meu estoque mínimo. Estoque máximo é quando o estoque está lotado, está cheio. Mas, quando eu falo assim, estoque máximo, é porque eu estou comprando, porque está na promoção matéria-prima? Não. Eu vou colocar um estoque máximo se eu vendo muito produto. Lote de compra. É o total de material, ou digamos, matéria-prima, que eu vou comprar para eu estocar na minha empresa. E, automaticamente, estocar, fabricar, vender. Então, tudo que eu compro referente à matéria-prima, não pode ficar parado na empresa. Eu já tenho que fabricar e vender. Ponto de compra. É a hora que eu vou comprar ou fazer o pedido dessa matéria-prima. Então, o meu estoque mínimo, eu vou fazer determinada produtividade, eu já tenho que fazer o quê? Um lote de compra, né? Eu tenho que comprar, então. Ok? Mas, qual foi essa decisão de compra? Foi ali no meu ponto de compra. Porque ali me disse que eu preciso comprar matéria-prima, ou também ele me disse que eu não preciso comprar. Tem que tomar muito cuidado nessa parte aí do ponto de compra, tá ok? Muita atenção nessas ferramentas, que elas são muito importantes. FIFO, LIFO e FEFO. Eu vou explicá-la para você ter um bom entendimento sobre elas. Às vezes, a gente já ouviu dentro da empresa, algumas pessoas falando, principalmente da parte da logística, produção, engenharia. Aí você me pergunta, nossa, mas o que será isso, né? Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês. FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. Mas como assim, primeiro que entra, primeiro que sai? Digamos que entrou uma matéria-prima ontem. Tá? E a que entrou ontem, ela vai ter que sair primeiro da que entrou hoje. Olha só. Ontem entrou, então foi a primeira que entrou. E hoje, foi a segunda que entrou. Então, qual que tem que sair primeiro? A de ontem. No LIFO, o último que entra é o primeiro que sai. Nesse caso, vai depender do tipo de produto. No FEFO, eu gosto de dar exemplos como alimentos, né? Então, o primeiro produto que vai vencer, ele é o primeiro produto que vai sair. Beleza? Deu para entender? Pois bem. Então, já sabemos que FIFO, LIFO, FEFO são siglas utilizadas para determinar a metodologia aplicada na empresa. De controle de entrada e saída dos produtos do estoque. Que sua escolha está relacionada ao tipo de produto a ser controlado. Ou ao tipo de apuração do valor investido no estoque. Deu para entender mais um pouco? Que eu tinha falado ali do FIFO, né? E também do FIFO, que o FIFO eu cito mais para alimentos também. Mas assim, mas todo produto que vai vencer primeiro, ele já tem que sair. Estoque é qualquer quantidade de bens físicos que sejam conservados de forma improdutiva, por algum intervalo de tempo. Mas por que de forma improdutiva? Porque quando você faz um investimento em determinada quantidade de matéria-prima e guarda no estoque, você está produzindo alguma coisa? Não, então está sendo improdutivo. E isso não pode acontecer. Por que? Eu tenho que girar a minha matéria-prima. Eu tenho que vender, eu tenho que transformar ela em um produto e já entregar ao meu cliente. Ela não pode ficar parada dentro da empresa. Estoque também é a quantidade necessária de produtos para atender a demanda dos clientes. É claro, eu compro, estoco e entrega ao meu cliente. Só que assim, ela também não vai ficar parada, estocada para sempre. Tem que fazer com que o giro de estoque seja contínuo. Ele existe somente porque o fornecimento e a demanda não estão em harmonia um com o outro. Por que eu tenho estoque? Porque eu não sei, né, da minha demanda, o quanto ela vai querer, quando ela vai querer. Então eu tenho que ter um estoque. Mas não sempre no máximo. Nunca em excesso. O estoque pode ser de matérias-primas, peças-componentes, compradas de terceiros, peças-manufaturadas, material em processo, produtos acabados. Além destes, podem existir ainda as categorias. Estoque em consignação, estoque de materiais improdutivos. Mas como assim estoque em consignação? Estoque em consignação é quando o cliente compra a matéria-prima e põe na minha empresa, para eu produzir o produto que ele quer. Tá ok? Então, isso aí se chama-se consignado. Estoque de materiais improdutivos. São aqueles materiais que não produz nada, ou não está correlacionado diretamente com o meu produto. E sim, indiretamente. Aqui fica algumas referências, para vocês estudarem mais, pesquisarem mais, como eu tinha falado na aula anterior. Pesquisar ali, ler sobre o Balu e seus conceitos e definições. É muito importante. Dica de estudo. Pesquisar o tema planejamento de estoque e suas ferramentas de controle. Também indico vocês pesquisarem sobre FIFO, LIFO e FEFO. Para vocês conhecerem mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada à aula, é só nos enviar um e-mail. Tem até Whats para você tirar sua dúvida. O suporte da sua plataforma de estudo. Mas, não deixem a dúvida estabelecer sua mente. Então, gente. Entra em contato e tira logo sua dúvida. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau. Obrigado.